Hoje, no Mais Você, durante o programa desta segunda, 1º de agosto, a Ana Maria Braga abriu o seu programa falando sobre o ataque racista que Tite e Bles, filhos de Giovanna Embanque e Bruno Galhaço, sofreram em Portugal. Mas a produção do Mais Você cometeu um erro gravíssimo. É que no lugar de Giovanna e Bruno Galhaço, alguém da produção colocou vídeos de macacos. Mano, dá uma olhada. Entrou um VT errado, aí a gente vai corrigir. O funcionário foi demitido. E a pessoa responsável por isso já não faz mais parte da nossa equipe. Eu pedi desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa, enquanto falávamos de um incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovanna e do Bruno lá em Portugal. Enquanto eu chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível que não deveria ter acontecido. Deixe o seu like e se inscreva para mais.